Filipe, fico devendo essa, Marcos. Filipe, grande Cassiano, estou há algumas semanas sumido, pois tirei umas férias, gostaria que você falasse um pouco do seu ponto de vista das commodities em baixa nos ativos, porém preços altos para o consumidor. O que pode explicar isso? Então, vamos lá. Acho que a pergunta é relevante. Parabéns das férias. Quando eu pego, e vamos encerrando aqui, galera, porque passamos já cinco minutos. Eu gosto assim, animado, achou ótimo, não estou reclamando. Mas agora a gente bateu o tempo aqui, eu vou matar as últimas perguntas aqui e encerramos. Com relação, por que em alta para o consumidor final e embaixo nos ativos? Porque os ativos, se você olhar a evolução do preço dos ativos, você vê que eles sobem com a subida agressiva das commodities. E aí aquela inflação se mantém lá no topo e aí você tem a regressão do preço de petróleo, bateu ali recentemente, 120, 130, e agora está nos 99, 100. Então, teve uma redução daquele período mais alto um mês atrás. Minério de ferro teve 200 e poucos dólares, se não me engano, hoje na faixa dos 120, 130. Então, teve uma redução. Os ativos vinculados aí subiram com a comode, a comode cai, eu tenho a queda dos ativos na sequência em conjunto. Eu não tenho repasse dessa queda no preço final de cara, certo? Eu não tenho uma deflação imediata. Então, basicamente, por isso que o preço continua alto para o consumidor final e o preço não continua... E o valor dos ativos tem uma redução. Por quê? Porque eles estão começando a negociar. Eles estão numa parte da cadeia anterior de modo que, para eles, a queda do preço do minério de ferro, a queda do preço do petróleo vem muito mais rápido, assim como a subida, do que para o consumidor final. Então, basicamente, essa é a lógica da coisa. Se você olhar o preço da Vale, por exemplo, que teve uma queda agora recente, a Vale estava em cento e poucos reais. Por quê? Porque o minério estava lá em cima. O minério cai. Ela, basicamente, custo fixo extrai e vende aquilo pelo preço que estiver no mercado. O minério caiu, ela vende por menos, ela tem menos valor como operação, certo? Basicamente isso, Felipe. E aí E aí E aí E then